Estamos aqui na Escola Santos do Morro, escola municipal aqui na zona rural localizada aqui no Macapá e recebendo aqui a visita do diretor do campus da Universidade Estadual, professor João, professor Valdeci, que é coordenador de física, o secretário da agricultura Múcio e o secretário de educação, Edivaldo. Nós temos aqui a finalidade da visita e a vinda do professor João aqui é que possa a gente instalar aqui uma estação meteorológica, que ela possa exatamente essa estação medir a questão pluviométrica, a velocidade do vento, a umidade relativa do ar, temperatura média do ar. Então, vários serviços, várias informações serão prestadas ao município através da estação e através da Universidade, com essa parceria que estamos aqui firmando, que servirá não só para Araruna, mas para todo Curimataú. Disponibilizando uma estação meteorológica automática, será implantada na zona rural aqui do município de Araruna, para podermos fazer estudos de clima urbano. Nessa estação, as variáveis que serão disponibilizadas, né, registradas, temperatura média do ar, umidade relativa, pressão atmosférica, radiação solar e, principalmente, a questão da precipitação fluvial. E a gente fica extremamente feliz em poder prestar essas informações, né, que serão transmitidas da Universidade para o nosso, para o nosso site, o site da Prefeitura, para que a população possa tomar conhecimento, né, e ter essas informações imediatamente, né, através também da Secretaria de Agricultura, desse trabalho que a gente já faz no município, agora com muito mais informações, né, que a gente possa repassar para os nossos agricultores e para a população de um modo geral.